Palma da mão Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar sua hora Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode dar luta Não pode correr Ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer É dia de som Mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se colhe ou vem que plantar É Deus quem aponta a estrela Palma da mão Pega essa cabeça Mente o pé E manda os pés Manda essa tristeza embora Basta acreditar que o novo dia vai Sua hora vai chegar Pega essa cabeça Pega essa cabeça Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Basta acreditar que o novo dia vai Sua hora vai chegar Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida... Palma da mão Vai saber esperar sua hora Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode dar luta E não pode correr Jamais Ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer É dia de som Mas o tempo pode fechar Chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se colhe ou vem que plantar Deus quem aponta a estrela que tem que virar Pega essa cabeça Pega essa cabeça Pega essa cabeça Pega essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Basta acreditar que o novo dia vai Sua hora vai chegar Pega essa cabeça Pega essa cabeça Pega essa tristeza embora Manda essa tristeza embora E aí? Pega essa cabeça Pega essa cabeça Pega esse pé E vai na fé Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Basta acreditar, um novo dia vai Se uma hora vai chegar Ao som do paneiro você vai cantar, vai! Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora O Tantã vai chegar pra marcar Basta acreditar, um novo dia vai chegar Se uma hora vai chegar Pega essa cabeça, mete o pé Pega essa tristeza embora Basta acreditar, um novo dia vai Se uma hora vai chegar Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Basta acreditar, um novo dia vai chegar Se uma hora vai chegar O teu choro já não toca Meu mando me Diz que minha voz sufoca Teu violão Abrocharam-se as cordas e assim Desafina E fobe das rimas Da nossa canção Hoje o sol nos folha morta metais Em surtina Fechada a cortina Vazia o salão Se os duetos não se encontram mais E os solos perderam educação Se acabou o gás Tá cantado, mas sempre refrão Se a gente nota Se a gente nota Que uma só nota Já nos descorta O show perde a razão Mas iremos achar o bom Um acorde com lindo som E fazer com que fique bom outra vez O nosso cantar E a gente vai ser feliz Vai ler mais outra vez O show perde a razão Se auf cuánto Tudo menos É legal O show perde o mar Éěja o iprot O show perde o mar